Música Nosso boa tarde a todos e a todas Havendo o Coro Regimental, dou por aberto essa sessão extraordinária de hoje, dia 28 de março de 2013 Essa sessão tem por objetivo atender a uma convocação do prefeito municipal que faça a leitura nesse momento Oficio AJG 120 barra 2013 Assunto, convocação extraordinária Senhor Presidente, com fundamento no artigo 64, inciso 15 da lei orgânica do município Tenho a honra de convocar extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores Na pessoa de vossa excelência, para apreciar em tantas sessões quantas forem necessárias O projeto de lei complementar AJG 003 2013, que já está em tramitação nessa casa legislativa O projeto de lei complementar em questão tem por finalidade a ampliação do número de vagas De médicos do programa da saúde da família e de agentes de combate a epidemias E o programa PASSE, constante do anexo 1 da lei complementar municipal 3029 de 2008 De 19 de maio de 2008 Por oportuno, informe-se que a despesa decorrente da contratação de novos profissionais Correrá a conta da dotação orçamentária já consignada no parágrafo 4º do artigo 1º da lei complementar municipal 3029 de 19 de maio de 2008 A convocação extraordinária tem por finalidade o imediato atendimento da exigência do Ministério da Saúde Na formação das equipes de atendimento da estratégia de saúde da família Além disso, segundo contatos do secretário de saúde Existe um médico disponível com perfil desejado para o ESF Que espera por uma resposta do município Porém, sabe-se que o referido profissional vem sendo procurado por outros municípios Diante disso, esperamos contar com o restrito apoio de vossas excelências No sentido de apreciar extraordinariamente a matéria de que trata o projeto de lei complementar Número 003-2013 Afim de viabilizarmos a contratação do profissional antes referido E assim, atendermos também a exigência do Ministério da Saúde Atenciosamente, Ademirio José Gasparini, prefeito municipal Nesse ato, quero fazer a leitura de dois ofícios Subscritos pelos vereadores Flávio Filap e Cirlei Menegola Xancherê, 28 de março de 2013 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Xancherê Venho por meio deste justificar minha ausência Na sessão extraordinária do dia 28 de março Por motivos de saúde Grato pela compreensão Vereador Flávio Filap Xancherê, 28 de março de 2013 Senhor presidente Venho por meio deste justificar minha ausência Na sessão extraordinária do dia 28 de março E na do dia 1º de abril Por motivo de viagem Sendo que apresentava para o momento Renovo votos de estima e apreço Atenciosamente Vereadora Cilei Salete Menegola Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje Pauta dia 28 de março de 2013 Extraordinário Projetos em primeira votação Projeto de lei complementar Número AJG 003 de 2013 Que introduz alterações na lei complementar Número AM 3029 de 2008 De 19 de março de 2008 Para ampliar o número de vagas de médicos do Programa de Saúde da Família E de agentes de combate a endemias E da outras providências Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores Vereadora Denilson Biasuz Presente Vereadora Adriana de Martini Presente Vereadora Melio Radaeli Presente Vereadora Cilei Menegola Justificada Vereador Ivan Marques Presente Vereador Fernando Calfas Presente Vereador Flávio Filap Justificado Vereador João Paulo Menegati Presente Vereador Wilson Martins dos Santos Antes de Passar a palavra ao primeiro secretário Para a leitura dos projetos em primeira votação Coloco em votação Inicialmente A justificativa Do vereador Flávio Filap Em discussão Senhor presidente Tendo em vista A polêmica Criada recentemente Em razão de De faltas De vereadores Da gestão passada Eu gostaria que a presidência Esclarecesse Se de fato Já está em vigor O novo Regulamento Que foi proposto Pelo Ministério Público Acerca das hipóteses Que justificariam A ausência dos vereadores Para que nós possamos Verificar Se há um enquadramento Legal Em relação A esses casos Solicito aí a minha assessoria Que traga O decreto legislativo Do dia 14 de dezembro De 2012 Onde foi Na legislatura passada Vereador Ivan Disciplinado aí As ausências Que o vereador Poderia justificar Aqui sem Descontos No seu vencimento Perfeito Se vossa excelência Me permite Presidente Até fazer Uma colaboração Nesse debate Na realidade Essa emenda Do regimento No artigo 259 Trata-se Das sessões ordinárias Então o que ocorre É que nesse momento Na convocação Extraordinária Os vereadores Estão ausentes Como também Os vereadores Não ganham Por essas sessões Não há Renumeração Para essas sessões Então a justificativa No meu entendimento Para as sessões Extraordinárias Podem se manter Ainda esta questão Que está sendo levantada Pela própria justificativa Do vereador Se fazer ausente Numa questão Até de prestação De contas Com a mesa Com esse plenário Senhor presidente Só por uma questão De ordem E até para nós Não incorrermos Em eventual Equívoco Seria de bom Ouvir Que fosse Solicitado Um parecer jurídico Desta casa Porque Embora Justificável A manifestação Do vereador Ivan Pode Alguém Em contrapartida Argumentar Que as sessões Extraordinárias Também fariam Parte Da atividade Normal Dos vereadores Então para nós O plenário Termos Um embasamento Jurídico Acredito Que seria bom E mais recomendável Que fosse solicitado Um parecer jurídico Da câmara E na próxima sessão De segunda-feira Nós votássemos Embasado nesse parecer Porque De fato É uma questão Bem polêmica Eu conheço Superficialmente A matéria E até Para nós Daqui a pouco Não termos Os mesmos Problemas Que os vereadores Da gestão Passada Tiveram Pela ordem Senhor presidente Eu acho que Oportuna Colocação Do nome Vereador Agora eu volto A entender Que esse Esse poder É um poder Independente O poder Legislativo Tem que ser Respeitado Nas suas decisões Também E o entendimento Que se tem E volto a dizer Eu acho que O vereador Beajuste Faz um levantamento Que se deve Ser apurado Também Justamente Para a questão Do parecer Mas ainda Volto a defender Esta casa No sentido De que se trata Na questão De ser respeitado O que diz O próprio regimento E a emenda Que em comum acordo Foi feita E até com A própria sugestão Do próprio Ministério Público O ano passado Trata-se justamente Sobre essa questão Ou seja Os vereadores Deverão fazer Sua justificativa Baseado nesses artigos Seja luto Doença Estado médico Viagem Serviço Relacionados Ao poder legislativo Agora Nas sessões Ordinárias Porque a sessão Extraordinária Ela pode acontecer A qualquer momento Ou seja O vereador Muitas vezes E acredito Que de repente Seja o caso Até De uma das ausências Justificadas Nesta casa Estava em viagem Feriado Aproveitou Foi viajar Com a família E de repente É uma convocação Extraordinária Ora Ele foi A viagem Particular E de repente Tem que ser deslocado Aonde está Para retornar Ao poder legislativo Seria um tanto incoerente Eu tenho certeza Que se tem bom senso Nesse sentido E há de se entender Essa justificativa Vereador Wilson Até para contribuir Com a discussão Concordo Com o vereador Ivan Marques Até porque Até o momento Não tem Nada julgado Nada que diga Que está correto Está errado A justificativa Foi proposto Um TAC Naquelas situações Que estamos Nos referindo E o mérito Ainda não chegou A ser apreciado Então Eu entendo Que exista A tripartição Dos poderes Os poderes São independentes E harmônicos E eu creio Que qualquer Manifestação Contrária A essa Liberdade Institucional É incondicional Antes Vereador Adnilson Só fazer A leitura Do Decreto Legislativo Que vossa senhoria Pediu Que Que fosse lido Então é um decreto Legislativo Número 003 De 2012 Inclui dispositivos No regimento interno Da Câmara Municipal De Vereador de Chancherê Decreto Legislativo Artigo 254A Será atribuída A falta Ao vereador Que não comparecer Às sessões plenárias Parágrafo Primeiro Para efeito De justificativas Das faltas Considera-se motivo justo Luto Dois Serviço Obrigatório Por lei Três Doença Comprovada Do vereador Quatro Doença Em pessoa Da família Desde que Atestado Pelo médico Assistente De que A presença Do vereador É indispensável Viagem Previamente Autorizada Pela Câmara Para tratar De assuntos Relacionados À vereança E sexto Compromisso Para a representação Da Câmara Desde que Previamente Autorizado Pelo plenário Parágrafo Segundo Em todos os casos A justificativa Não está Não sabemos ainda O motivo Vai ter que ficar Comprovado isso Que doença é essa Qual é o motivo Enfim A comprovação Atestado Senhor presidente Oi Veio acompanhado De atestado Não Não veio Uma parte De atestado A assessoria Do vereador Poliane Então isso Isso vai ter Que chegar Junto com Esse Com esse Então o vereador Bezos Eu vou Essa A justificativa Do vereador Filap Será Podemos Por isso Senhor presidente Que nós podemos Votar na segunda Feira Podemos E eu acho Que até Até porque A estrutura Administrativa Da Câmara Assim Nos permite De buscar A orientação Dos órgãos técnicos Da Câmara Para nós Termos Embasamento Jurídico Eu concordo Plenamente Que nós somos Independentes Enfim Mas nós temos Regramento A seguir E eu acredito Que nós não temos Elementos suficientes Ainda para votar Principalmente O requerimento Do vereador Filap Que não está Instruído Com o atestado E em contrapartida Da vereadora Sirley Entendo Que não se encaixa Nos casos Que o decreto Estabelece Então para isso Que nós temos Que ter um parecer Da assessoria Jurídica Da Câmara Sem o qual Eu desde já Adianto Que eu vou Me abster De votar Senhor presidente Só para Atido de esclarecimento Não me recordo Agora Existe um Prazo Legal Para a Convocação Para as As sessões Extraordinárias Existe um prazo O artigo É 24 horas Essa foi Uma sessão Extraordinária Convocada Pelo Executivo Pelo Executivo Se fosse Pelo 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 Presidente da Câmara De Vereadores O prazo Artigo 115 Quando a sessão For convocada Pelo Presidente da Câmara Deverá ser Observado Convocação Com antecedência 48 horas Artigo 116 Quando a convocação For feita Pelo Prefeito Municipal Será observado O Presidente da Câmara Depósito do ofício De imediato Conforme o procedo Disposto No artigo 140 Inciso 1 e 3 Não fala expressamente O prazo Não tem O nosso regimento Interno É omisso Com relação ao prazo De antecedência Quando a convocação For feita Pelo Prefeito Municipal Fala aqui Que deve ser De imediato Conforme o 140 Poder ser Senhora Presidente Por analogia Aplicar o mesmo prazo Da convocação Oriunda Do Legislativo Que na prática São situações Idênticas Talvez Se fosse do Executivo Talvez O prazo Teria que ser maior Agora Se não tiver Expressamente Previsto No regimento Há uma lacuna E por consequência O único caso Que nós temos Tratando de prazo É o É na situação De haver a convocação Pelo Presidente Então entendo Que o único parâmetro Que existe Formalmente É esse Se for seguida Essa questão Da analogia A ausência De hoje Seria justificável Então Porque ela teria prazo No caso de Compreensão Nas próximas 48 horas O que seria Essa convocação Somente para segunda-feira Também seria Compreensível E justificável Seria compreensível E justificável Mas por isso Que nós temos Assessoria jurídica Que é um órgão técnico Que vai nos auxiliar Nessa decisão Acho que neste momento Nós não temos Elementos suficientes Para tomar uma decisão Não temos Então as duas Justificativas Ficarão sobrestadas E vão ser colocadas Em análise No dia Primeiro de abril Onde será Realizada a segunda votação E a redação final Se for aprovada Evidentemente O projeto De lei complementar 003-2013 Solicita o primeiro secretário Que faça a leitura Dos projetos Em primeira votação Na pauta de hoje Projeto de lei Complementar Número a JG 003-2013 Introduz alterações Na lei municipal Complementar Municipal Número AM 3029-08 De 19-05-2008 Para ampliar O número De vagas De médicos Do programa Saúde da Família De agentes De combate A endemias E da outras providências Em discussão Em discussão Projeto de lei Complementar 003-2013 Senhor presidente Queria aqui Até Tomar liberdade De falar Em relação A esse projeto E o líder Do prefeito Que me permita Essa parte Até para Agradecer A esse poder Por rapidamente Ter atendido A esta convocação E aos vereadores Que aqui se fazem Presentes Porque eu conversava Com o secretário De saúde Ainda ontem E a gente Debatia justamente Essa situação A importância Que é agora Para o município De poder ampliar O número De médicos Para atender Justamente Essa necessidade Está difícil Encontrar Profissional Hoje Não só Não só No município De xangere E nós Temos aí A grande Oportunidade Agora De trazer Um novo Profissional Para a cidade Para atender Essa demanda Para preencher E consequentemente Dar um melhor Atendimento Às famílias Que assim Necessitarem Do poder Executivo Principalmente Na secretaria De saúde E hoje Nós temos Alguns postos Sem médicos Sem profissionais Ou com dificuldades Para poder fazer Esse atendimento E na aprovação Desse projeto Pelo menos Essa é a vontade Demonstrada nele É justamente Zerar Ou diminuir Bastante Justamente Esta falta De profissional Que hoje Se faz No município De xangere Na secretaria De saúde Então Fica aqui Registrado O agradecimento A vossa excelência Por ter atendido O pedido Feita essa convocação E da mesma maneira Aos demais vereadores E peço realmente Que votem sim Que aprovem Esse projeto Que é um projeto Muito importante Para o município De xangere Em discussão Vereador Adriano Senhora Presidente Senhores vereadores Da mesma forma Que o vereador Ivan Traz presente A justificativa Também é necessário Por conta Da construção De outros postos De saúde Nesse município No qual estão Em andamento As obras Então posteriormente Também devem ser Contratados Mais alguns médicos Alguns profissionais Para também atender A demanda Desses postos Então a lei Já vem a beneficiar Também futuramente A contratação De mais profissionais Senhor Presidente Se me permite Enquanto presidente Da Comissão De Constituição De Justiça Ao analisarmos O projeto Constatamos Algumas Inobservâncias Mantivemos Contato Com a Assessoria Municipal Que prontamente Nos atendeu Tornando possível A conclusão Do nosso parecer E o nosso parecer Pela procedência Para apreciação Em segunda votação Do mesmo projeto E caso sendo aprovado Em redação final A boa tarde a todos A boa tarde a todos